Confusão essa aqui em Timon, gente, olha Timon, eita cidade pra ter confusão, olha isso Um homem foi baleado durante um assalto em Timon O rapaz tava saindo de casa, e aí se aproximou uma moto Ele foi abordado por um assaltante armado, ele não reagiu, ele ficou na dele O criminoso não quis nem saber, rapaz, o cara tá, parece que ele é trabalhador, empresário, tá de gravata aí, né Rapaz, vou lhe dizer, esse país tá entregue a isso aí O cara vai dizer assim, não, é a lei que não presta, não, nós temos uma boa constituição, constituição cidadã Que virou uma coxa de retalhos, viu O problema dessa bandidagem aí, é porque ele, ele tá baleado, ó Ele tá baleado aí, vamos socorrer ele aí, ó Tomaram a moto dele, ele não reagiu, pega a moto, pega o dinheiro, pega o celular e bala Aí você diz assim, não, a culpa é do poder judiciário, a culpa é da segurança pública A culpa, gente, é de uma cidade chamada Brasília Brasília, nós não temos mais deputados federais não, nós temos uma raça ruim, nem todos Mas vou lhe dizer, ô raça do cão, você acredita? Lá em Brasília, você tá vendo que os deputados tão votando pra tirar da cadeia o cara que matou a Marielle Então como é que funciona? Eles ficam gritando aí, não, tem que acabar com a saidinha A saidinha, eles são a favor que tem que acabar, e eu também Mas quer dar a saidinha pro cara que matou a Marielle? O cara que matou a Marielle, tá lá preso, deputado federal É a raça de bandidos, rapaz, esse centrão aí, eu vou dizer uma coisa Pode prender tudinho que não presta nenhum Um bocado de bandido Ninguém governa esse país mais Nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem ninguém Se o povo brasileiro não criar vergonha na cara E mudar esses bandidos que estão de paletó e gravata em Brasília Como deputados federais, eu não digo nem o Senado não, porque o Senado só é 81 São 513, tem muita gente boa Eu sei que eu tô falando aqui, vão já mandar essa minha mensagem lá pra Brasília Mas pode mandar mesmo Raça do cão, bocado de bandido Ó, esse homem aí, esse bandido é pra ser preso Eles vão ser soltos, vão ser soltos Sabe por quê? Porque a lei existe, existe juiz, existe desembargador O que não existe, sabe o que é? É vergonha na cara Porque o advogado tem uma brecha da lei Esse cara tem dinheiro e vai soltar esse bandido aí Sérgio Olom, me conta essa história triste, rapaz As imagens do circuito de segurança registram o momento em que o homem, ao subir em sua moto Logo é abordado por um assaltante E a todo momento, aponta a arma E mesmo sem a vítima reagir, acontece um disparo Que termina acertando o braço de raspão e transfixa o abdômen O bandido continua a procurar tudo de valor que possa levar Foi exatamente aqui na rua Antônio Marques Conhecida como Rua 6, no bairro Parque Piauí, na cidade de Itimão Que o homem, ao sair dessa residência Terminou sendo surpreendido por um elemento que vinha em uma moto Ele estava armado Terminou levando todos os pertences E ainda teve o disparo de arma de fogo Ele estava saindo aqui da porta Quando o meliante chegou, já com a arma em punho Alvejou ele E levou a mochila, celular E ele ficou aqui, na calçada, alvejado Depois que ele se retirou, foi que a gente veio socorrer ele A gente vê pelas câmeras que ele já vem bem posteriormente Ele já estava sentando na moto para sair Ele ainda chegou a se virar e visualizar que o cara estava vindo Mas ele não tinha mais como reagir, como entrar, como se evadir rapidamente do local Então quando o meliante parou, ele já parou com a arma em punho E não tinha mais o que fazer Pelo vídeo vocês podem ver que ele não teve reação Ele não reagiu E mesmo assim ele foi atingido Pegou no braço e pegou no abdômen dele a bala Como é que se encontra ele? Qual é o estado de saúde? Graças a Deus ele está bem Ele está bem, graças a Deus Passou por todos os procedimentos, tanto na UPA quanto no HUT E graças a Deus ele está bem Foi um susto muito grande Mas está se recuperando A gente hoje vive à mercê desses bandidos Nem dentro da casa da gente a gente não tem mais segurança Então é muito preocupante, é lamentável É uma situação muito lamentável Agora a polícia investiga o caso e está a captura do elemento que cometeu o crime Cidadãozinho, está na moto dele Não cometeu crime nenhum Estava indo trabalhar Todo de gravata, né?